No Minuto Legal de hoje, a importância da portabilidade do vale-refeição e do vale-alimentação recém-regulamentada pelo Decreto Último de 31 de agosto. Com a portabilidade do vale-refeição e do vale-alimentação, o trabalhador passará a poder transferir os seus saldos, inclusive acumulados, a qualquer empresa que opere com esses benefícios. Isso se traduz em potencial diminuição das taxas de operação impostas pelas empresas de alimentação aos mais de 600 mil estabelecimentos credenciados para a alimentação do trabalhador através desse sistema. Isso protege o trabalhador do sistema de cashback, porque passa a ser proibido que as empresas de alimentação ofereçam esse serviço e, principalmente, isso traz ao trabalhador uma liberdade de escolha para que ele não mais se vincule àquilo que seja determinado por seu empregador. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto